Fala aí rapaziada, beleza? Mikael aqui Depois de mais um tempo aí sem postar vídeo no canal Tendo várias altas e baixas do canal Tô voltando aí com os vídeos Com mais uma dica pra vocês O motivo de eu não ter postado vídeo nessas últimas semanas Foi porque é difícil arranjar um tempo entre serviço e gravar vídeo Porque pelo menos pra mim não é só gravar Eu tenho que editar, deixar um vídeo com uma qualidade boa Eu tento, tento Apesar de que o YouTube às vezes caga um pouco no vídeo Mas eu sempre tento deixar a qualidade no melhor possível Então voltando aí Trazendo uma dica pra vocês aí A galera que tá tendo dificuldade de Dar um suporte aéreo pro time em batalhas de tanque top tier Batalhas de tanque 11.0 Por causa das antiaéreas As antiaéreas são bem roubadas aí É bem difícil tu conseguir fazer um suporte aéreo Com uma Fleck Hackage no chão Ou com uma Tungusk Porque os mísseis dela e o radar são, cara Quase impossível de fugir Mas Elas tem um ponto fraco Então É o que eu vou estar mostrando pra vocês aqui A maioria das antiaéreas tem um radar de busca aqui 360 graus Que tem uma distância máxima de 16 quilômetros Só que É 360 Mas elas tem um limite de altura, entendeu? E esse limite de altura é aproximadamente uns 5 ou 6 quilômetros E pelo menos a maioria dos jogadores Que usam essas antiaéreas no top tier Eles não vão ficar buscando você É... Tentando te procurar visualmente, entendeu? Eles vão sempre tentar te procurar pelo radar Às vezes Você apareceu no radar dele Ele vai ficar com sangue nos olhos Ele vai ficar te marcando Se você não apareceu no radar dele Ele vai ficar de boa Vai ficar passivo Não vai ficar tentando te procurar no céu, sim, entendeu? Então pode ficar tranquilo Não é 100% de chance Você cair com um cara que sabe jogar antiaéreo O cara conhecer essa técnica Ele vai ficar marcando no céu Vai tentar te procurar visualmente Mas eu dou um... Cara, uns 85% de chance, assim De que vai funcionar Você vai conseguir fazer alguma coisa nas partidas Eu vou fazer um test drive aqui E vou mostrar pra vocês Rapidinho aí Bom, rapaziada Voltando aqui no test drive Eu vou mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer, basicamente Mas antes de começar Eu vou falar sobre os aviões E os armamentos que eu recomendo vocês utilizarem Os armamentos que eu recomendo vocês utilizarem São os mísseis guiados, né? Por exemplo, o Maverick As bombas guiadas do MiG-27 E os aviões que eu recomendo vocês usarem São os aviões que tem afterburn Que desempenham uma velocidade boa Entendeu? E muito rápido Porque eles ganham uma velocidade muito rápida Bom, por exemplo, o MiG-27 Provavelmente já é rápido Tem um afterburn Consegue desempenhar uma velocidade muito boa Rápida Não é nada lento O Phantom também O Phantom americano O Phantom alemão também Dá pra se fazer com bombas convencionais Contanto que tenha O Ballistic Computer Pra você poder dropar a bomba certinho Então dá pra você usar Um MiG-21, por exemplo Ou um Phantom FG-1 Da Grã-Bretanha Lá dos britânicos Até porque o Phantom britânico não tem mísseis guiados Eu, por enquanto Não sei se ele usava historicamente Mas dá pra você fazer com bombas É um pouco mais arriscado Mas dá pra você fazer sim Mas eu recomendo sempre As bombas guiadas E os mísseis guiados Porque você pode disparar Numa distância E conseguir fugir Então dá pra você Consegue disparar Numa distância segura Então eu vou iniciar aqui O que basicamente você vai fazer? Geralmente você spawna no ar Quando você vai jogar Uma partida de tanque Né? No realista Então você vai Spawnar Já vai pegar o Lado oposto da batalha E vai pegar uma distância De 12km da Da batalha Por que 12km? Porque é o alcance máximo Do melhor mísseis do jogo Que é o VT-1 Né? Da Da Flakhrak Lá Dos Dos suecos Dos francês Também Ó É Outra coisa Aviões como o Phantom Ele tem um detector de radar Né? Que é no caso Esse RWR Que tá aqui atrás dele Como vocês podem ver No canto esquerdo Ele recebe essa onda De rádio Que a antiaérea Tá emitindo Pra mim detectar E ele mostra Onde a antiaérea tá Que é no canto esquerdo Que vocês podem ver Onde tá piscando Que coincide mais ou menos Onde que eu tô apontando Pra ela lá Ó Isso Por isso que é bom É um avião rápido Porque você vai pegar A distância rápida Você não pode perder tempo Em partida de tanque Entendeu? Então você tem que ser rápido Então usar um A7D Cara Totalmente fora de propósito Cara Apesar do A7D Tem um payload Muito bom Ele é lento Pra isso Se levar muito tempo Vou pegar o título Certo Pegou 13 km O mísseio da antiaérea Já não te alcança Não existe Uma antiaérea Que alcance Essa distância No jogo Pode subir Vai subir Pelo menos Uns 6.000 metros Subiu 6 metros Vocês podem ver que o RWR não tá apitando mais Mas ou seja As ondas de rádio Não tá chegando em mim Então ela não tá conseguindo me detectar Pode confiar rapaziada Eu já testei isso com um amigo meu Ele tava de antiaérea E realmente ele não conseguiu me detectar Nessa distância Cara O Artan ele tem um sistema Dependendo do gráfico que você usa Ele não vai te renderizar Então Cara Você pode A não ser que você use termal Que daí ele vai renderizar um pontinho branco Mas o cara em terceira pessoa Ele não vai te ver Nessa atitude mesmo Que ele olhe pra cima A não ser que o cara esteja na visão do artilheiro mesmo Olha o controle que você tem que usar aqui Ativar o ponto de mira E desativar o ponto de mira Pra que servem esses dois aqui? Já vou mostrar pra vocês já Quando você apertar o botão 4 Pra ativar o ponto de mira Você quer Que a câmera TV Do míssel Esteja apontando pra aquela direção Quando você mudar pra ela Olha Vou apertar o V Ela tá apontando pra direção Onde eu coloquei o ponto de mira Agora eu vou alocar com o míssel Vou botar a boca aí pra baixo Disparei Afterburn e volto subir O RWR não optou Apesar de estar uma distância um pouco mais baixa Mas eu tô bem em cima da antiaérea Aqui é como se fosse um ponto morto dela Sucesso Volto a subir E vou realizando esses ataques Até acabar os mísseis Ou até acabar movendo Eu vou mostrar pra vocês na prática aí Como funciona Aqui na Às vezes no treinamento Parece a mil maravilha Mas Tem algumas dificuldades no campo de batalha Bom Bora lá Acabei de morrer aqui Colocar com uns aí 9J no meio aí Bora lá tentar fazer aquilo que eu sei pra vocês Tô jogando com o alemão Tô jogando com o alemão Porque os alemão eu tenho tem 11.0 com os alemão Só que o phantom alemão não é tão bom em capacidade Ele levar bastante uma virinha Que só leva mais bombas convencionais Tem uma V8 louca mas eu não quero fazer a estratégia da V8 Ele já tá tomando da antiaérea Bom que eles distraem a antiaérea Tá bom subir agora Tomara que eu não tome de um avião também Tem dois aviões pelo que eu tô vendo É demorado cara Mas É cara Estratégia que você tem mais chances de ser vivo E de chegar no campo de batalha Apesar do mig tá lá que nem um louco fazendo aquilo Mas Eu não recomendo fazer aquilo Eu já fiz muitas vezes Ela tá tomando nisso lá Ela tá conseguindo se enxergar Nosso time tá tomando... Não, tá mais ou menos Tá tomando pó Tá chegando a Alpha Pegar os cara da Alpha Pegar os cara atrás lá também Lembrando que o Maverick é 6 km 6.5 se eu não me engano Eu tinha visto um cara por aqui Baixa o avião Tem muito tanque morto aqui Cara, se eu dei Isso aqui é aliado Cara, não achou Já sobe já Perde Já tomou o da Tunguska Tunguska provavelmente deve estar no Na base deles Já achei ela Ó Cê viu que ela Cara, ela nem sabe Nunca ela vai tomar isso nisso Nete Tem um 1027 Entrou alguém no Discord Porque eu tô na cala do Discord Foi o barulhinho Ó, tomei Cara, conseguiu me achar Mas não foi Ah, porque realmente a Storm Ela tem um sistema de busca Diferente das outras anti-aéreas Bom, rapaziada Voltando aqui no Hangar Vou falar Algumas coisas E as considerações finais Como vocês puderam ver Mesmo assim Então eu acabei morrendo pra Storm Não porque eu queria, é claro Mas eu vou falar algumas coisas aqui Primeiramente Por que, como que a Storm me detectou Por que meu RWR não apitou Quando ele estava alocado em mim E essas coisas Então tem duas coisas Então tem duas coisas pra responder Então tem duas coisas pra responder Sobre isso Dois pontos O primeiro é que entra naquela questão Daquele cara Ele podia ser um jogador experiente Desde o momento que ele viu No momento que eu acabei pegando a Tunguska Ele tentou me procurar E acabou me achando Entendeu? Então isso daí acontece Não tem o que fazer E segundo Porque essa anti-aérea aqui Ela tem umas peculiaridades diferentes Das outras anti-aéreas Ela não é igual A maioria das anti-aéreas Ela é a única no jogo Que tem um tipo de sistema diferente Qual é que são esses tipos de sistema? Bom, como eu disse pra vocês O RWR dos aviões Ele funciona como um receptor de sinal Entendeu? Ele... Ele recebe sinais Que as anti-aéreas emitem Que o radar das anti-aéreas emite E ele acaba Detectando mais ou menos Onde essa anti-aérea Tá emitindo esse sinal Diferente das outras anti-aéreas A Storm A WVM aqui Ela não usa esse tipo De sistema de busca O tipo de sistema de busca Que ela usa É um sistema de busca passivo Vou estar deixando na tela pra vocês Aí No site da WikiDoorThunder O sistema de busca dela Como vocês podem ver aqui O modelo ADAT Tipo de sistema IRST O que que é esse IRST? Ele não Ele não emite sinais Então por isso que ele é um sistema de busca passivo O que que ele faz pra detectar o avião? Ele detecta o avião pelo calor Ou seja Meio que um radar Entre aspas De busca Só que em vez dele emitir ondas de rádio E receber de volta Pra mostrar a posição Ele busca o calor que as aeronaves emitem Entendeu? Daí isso acaba aparecendo no radar deles Como não tem emissão de onda de rádio O RWR acaba que não Aptando onde essa anti-aérea tá Até mesmo quando ele lock noise Porque o sistema de lock dele É o track também IRST Então ele lock pelo calor também Tá Ela tem esse sistema passivo Que é um sistema excelente Porém Ela não é 100% perfeita Os mísseis dela são bem difíceis de atirar E eu vou mostrar pra vocês o porquê O Star Trek Ele é bem difícil de atirar Porque ele não tem um sistema de De aproximidade De explosão Ou seja Quando o mísseis passa pelo avião Da maioria das anti-aéreas Ele explode E isso facilita o abate Diferente do Da DATS Da Flak Hack O Star Trek Ele é quando você Acerta diretamente o alvo Ou seja Se você passar um Por cima Ou por perto Ele não vai fazer nada Você tem que Acertar o alvo diretamente E isso é muito difícil de fazer Entendeu Porque os aviões fazem bastante manobra Mas como eu tava parado lá O cara acabou acertando certinho Você precisa Literalmente De um direct hit Como é na atualização Você tem que acertar o cara em cheio Você não pode Ter erro Entendeu Mas em compensação É o míssel Mais rápido do jogo Vocês podem ver 1400 metros por segundo Não tem Nenhum outro míssel no jogo Que tenha essa velocidade É muito rápido Como vocês podem ver Na animação Ela Depois que ela Ejeta o primeiro É Não sei se é o primeiro Ou o segundo estágio Porque tem o primeiro estágio Que faz ela sair Do lançador Mas eu acho que é o O segundo estágio Ele lança umas Três APFSDS Não é APFSDS São três dardos Que os britânicos Costumam falar Esses dardos Eles são guiados Por incrível que pareça São dardos guiados Eles contêm Uma pequena ogiva De como vocês podem estar vendo É de 1.57kg de TNT E quando ele acerta o alvo Ele acaba detonando Ele dispara as três Depois do segundo estágio Para ter mais chance De acertar o alvo Em compensação disso O sistema dele O computador dele Não precisa que você Compense o alvo Para você poder acertar Você só precisa manter o alvo Que o próprio computador Do veículo Ele vai compensar O míssil Para onde ele tem que ir Então facilita mais Na hora de acertar Mas mesmo assim É bem difícil O cara conseguir acertar Aquele cara Ele jogou bem para caramba Quando ele acertou aquele míssil Porque não é fácil Jogar com o acidente aérea O sistema de busca Dela é bom É excelente Não tem como detectar ela Acho que só os mísseis dela Você pode detectar Jogando com um helicóptero Porque os helicópteros Tem um sistema Que detecta mísseis Quando chega perto Mas fora isso Cara Ela é a única anti-air Que tem esse tipo de sistema Vai vir uma Nos alemão Mas Não é o tipo de mísseis dela Que ela usa Vai vir uma anti-air alemã Que usa esse sistema IRST Que detecta por calor Não por emissão De ondas de rádio Então por isso Como eu falei O RWR não detectou Eu vou deixar Aquela gameplay mesmo Não tem muito o que falar A atualização vai sair amanhã Então eu quero adiantar Esse vídeo já Nessa atualização Aqui do Direct Hit Enquanto eu estou jogando Futuramente Quando eu desbloquear As novas bombas guiadas Do Jaguar Porque eu vou pesquisar O Jaguar Eu vou lançar mais vídeos Porque não tem segredo Vocês viram Realmente funciona Eu sempre uso aquela estratégia Cara Para mim não tem estratégia melhor Por mais que Como vocês puderam ver Eu morri É uma partida top tier Os caras sabem jogar A maioria dos jogadores Sabem jogar Por mais que eu tenha Cabado Morto Vocês puderam ver Que dá para fazer alguma coisa Como vocês viram A Tunguska Ela estava completamente vesga Ela não sabia no que eu estava Então se tiver sorte Você consegue Tem estratégia de você Querer voar Baixo Para poder bombardear Mas cara Aquela estratégia Ela é muito Como eu posso dizer Você tem que Cara Você tem que ser muito rápido Você não tem Uma janela tão grande Para você poder Fazer o que você quer Entendeu? Você tem uma janela Muito pequena Porque os aviões Eles são rápidos Eles pegam 1200km por hora Nesse metal rate Entendeu? Então Quando você passar pelo alvo Você tem que ser rápido E calcular certinho De disparar a bomba Já com essa estratégia Que eu fiz Você tem um tempo Muito maior Entendeu? Para poder agir Então você pode fazer É Várias coisas É Quando você está alto Do que quando você está Está baixo Entendeu? E baixo Você corre o risco Também Você corre o risco Maior ainda De tomar um tiro Na mate aérea De quando você está alto Como vocês puderam ver Eu tinha os MIG-21 Os G-91 voando Eles estavam tomando Mísseis Eles estavam conseguindo se Ah Mas eles estavam tomando Mísseis na mate aérea Tiro de mate aérea Para caralho E eu estava de boa Entendeu? Então você tem um tempo Maior Para você poder trabalhar Com um avião Quando você está alto Quando você está baixo Você tem que ser ligeiro Tem uma janela Muito pequena Para você conseguir Dropar as suas bombas E cara É difícil Quando você está rápido Se você estiver muito rápido Muito rápido Você não consegue dropar as bombas Porque se não me engano Acho que é mil e pouco Km por hora A bomba não vai dropar Ou quando você está Na velocidade de som Ela também não vai dropar Então eu prefiro Sempre Subir Depois de lançar a atualização Vai vir umas bombas novas Para o Fanta Americana Eu vou estar fazendo o vídeo Mostrando como que ela funciona Eu já testei Um dev server E você consegue Acertar um alvo estático Com precisão A 30km de distância Com aquela bomba Tá ligado Coisa que Cara é impossível Fazer isso com o Maverick Entendeu Então Vai ser muito bom Vou trazer mais gameplays Se vocês tiverem alguma dúvida Acharem que eu estou maluco De estar passando essa estratégia Para vocês Pode confiar Para mim É a melhor estratégia Na maioria dos gameplays Dá certo Eu não vou colocar mais gameplay Porque Como eu disse Amanhã já sai a atualização E E Agora já está de noite Que eu estou gravando Amanhã eu tenho que acordar cedo Para trabalhar Então É bem difícil De eu conseguir Voltar com o avião Porque a partida Acaba muito rápido E eu não quero ficar Injetando Para ficar voltando De avião Só para gravar vídeo Entendeu Então Eu resolvi colocar Só aquela gameplayzinha E o tutorial Do treinamento Rapaziada Mas qualquer dúvida Se tiver aí É só falar comigo Beleza Valeu Falou